Se eu reconheço um capitão Já penso logo em me pirulitar do pelotão E ver o bicho pegar de longe Abrir uma cerveja e outras três se antemão Pra me poupar de tensão Pra me poupar de tensão Eu não tenho lá muita razão Pra lhe dizer se sim, se não Não faço e nem quero ouvir qualquer reclamação Prefiro a gente sem roupas E é bem melhor que amanhã seja domingo Enquanto isso, lá no quartel Toda galera em marcha pra virar o coronel E sair de coldre recheado Mas eu já vou me contentando em ser um menestrel Ou cantador de bordel Ou cantador de bordel Só é preciso que você preserve É um bom pra acertar o do motel E se sobrar, me pague um coquetel Os canapés eu dispenso A gente aguarda mais um pouco sem dormir O pessoal agora está pelas É disciplina E toma fogo de setinha E toma fogo de setinha E toma fogo de setinha Daí se acorda no descabelado E come um pão com margarina Dá risada, dá mais ouro e esquece da faxina Olha que coisa proibida Olha que sorte eu dei em não ouvir Ninguém, 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 ninguém Beleza, beleza